olá preciosas do canal hoje estou aqui na flor de lis no braz fica localizado aqui no shopping falti e prêmio a loja muito bacana pra vocês minhas preciosas sabe aqueles crop de arrasadores bores lindo que sempre tem na flor de lis olha só que luxo ela está aqui localizado no shopping falti e prêmio a loja linda 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 Ana Sarante minhas preciosas minhas preciosas A CIDADE NO BRASIL Tem Instagram, esse tá funk, esse modelo Esse aí fica 18 no atacado, 20 no varejo Qualquer modelo É, os modelos verão são 20, 18 atacado Aí eu tenho o Mangalonga que eu tenho a partir de 25, 23 atacado Então me mostra, olha, todos esses aqui verão 18 no atacado, atacado a partir de quantas peças? A partir de 5 peças Aí eu tenho esses modelos novos aqui, ó, de renda Que luxo Esses aqui, ó, são todos os modelos novos Esses aqui são os novos Tá quanto? 35 35, olha só E o vero, que é Mangalonga aqui, olha que lindo Olha que lindo, menina Esse aí, gata, fica 25, 23 atacado 25 Aí com a atacada da gente você pode variar entre o Mangalonga e o Verão E aí o verão, né? Olha gente, que facilidade pra vocês que querem revender Então 5 peças, pode ser variada tanto o inverno como o verão Esse aqui sai a 25 no varejo, 23 no atacado Olha que lindas, menina Olha esse, Mangalonga Tem Instagram Olha esse modelo Esses são tudo tamanho único São, tudo tamanho único A gente trabalha também com o tamanho do size Qual o pro size? O size são 25 com esse um Me mostra um modelo pro size Esse aqui é É, show, hein menina E esse aqui é o mais 25 25, esse é o mais Esse aqui é mais grande Olha só, que lindo Tem pro size, menina 25 aqui, ó Aceita cartão, cartão de crédito ou é só dinheiro? Não, a gente aceita dinheiro, cartão de crédito e tem 6% de crédito Isso, normal, é E aceita o débito também, o débito não tem a crédito Ótimo Enviam pra todo o Brasil? Enviam pra todo o Brasil A gente faz reserva aqui também pra você pegar aqui na loja Tem o WhatsApp aqui da loja Aí você faz reserva e envia os 6 peças Esse é o WhatsApp? Não, esse daí é pra envio de correio Me dá o da loja? Me dá a loja aí É o Loto Deliz É 8883-9900 Eu queria marcado Marcado? É, pra ficar mais Vamos marcar aqui Se vocês quiserem fazer o pedido aqui na loja Tá? Tá melhor Que a minha menina vai atender vocês super bem Enviamos pra todo o Brasil A partir de quantas peças? A partir de 6 peças 6 peças? Isso Pra envio também? Isso No mínimo 6 peças Fada, viu? Tem site também 07 O site O site é como? www Tá aqui não, né? Nesse Nesse Tá melhor Olha só que o WhatsApp, menina Esse WhatsApp aqui a Jana vai levar Porque eu vou colocar na descrição do vídeo Esse aqui Eu posso levar esse aqui, amor? Pode Eu vou colocar na descrição do vídeo Que fica melhor pra vocês Depois não ficarem Jana, qual o WhatsApp? Depois eu perco Que são muitas lojas Esse WhatsApp aqui é o daqui da loja Aqui da loja, né? Isso Vai falar com vocês Aí pra poder fazer o pedido Isso Mínimo 6 peças 6 peças Envio o máximo Isso Mediante ao depósito Transferência Tá ótimo Aceita tudo aqui, gente Vocês tem que vir fazer compra Que é preço bom E barato É flor de lis Aqui, ó Boris luxo Pra vocês Obrigada, amor Qual é o seu nome? Rita Rita Atende super bem E esses cropped ainda Show Esse cropped ainda Tá saindo R$30 Olha que luxo Preço único Preço único Olha que luxo, gente Flor de lis 18 na tacada 18 na tacada De também Ao site É que eu coloco lá Na descrição Flor de lis .com.br A gente vai colocar Tudo descrito Na descrição do vídeo Eu coloco todos os detalhes Pra vocês Não se perderem E qualquer dúvida Entre em contato aqui Com a Flor de Lis Temos no zap Instagram Estamos no melhor lugar Pra melhor atender Aqui, ó Shopping Valtier Premium O melhor pra você E esse vestidinho Que tá aqui, ó E esse vestidinho Que tá aqui Olha que luxo Tamanho único também PMG PMG Olha que tá É... year... ... pool vier... ... P骯